A CIDADE NO BRASIL 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 Não esqueça de me esquecer. Não esqueça de me esquecer. Agora eu sou o Scorpion. Ah! Ah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Ah! 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 O que é isso? Pelo Khan, hein, Quay? O que é isso? 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 Eu toque-en-te-cure-ta. Eu te amo-te-en-te. São meus amigos. Eu sou Liu Kang. Sentem-se. Vou acrecer vocês. Estou impressionado. Eu pensei que não pudesse se envolver. Jenson. A profecia foi cumprida. O sangue nas suas mãos não quer dizer nada. Não importa quantos dos meus vocês derrotem, sempre haverá outros para assumir o lugar. Hoje, mataram meus guerreiros e pensam que ganharam. Mas a morte é apenas um outro portal. Em nosso próximo encontro, eu não vou trazer guerreiros. Eu vou trazer exércitos. Você vai voltar para a Exoterra agora. Ele fala demais. O que acontece agora? Hoje saímos vitoriosos, mas há outros inimigos para combater. Não podemos baixar nossa guarda. Eu vou dar a vocês uma nova lista de campeões. Vocês precisam achá-los. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Meu garoto. Tava pra te ligar. Preciso de você. Amanhã à noite. Foi mal. Lutar por 200 dólares já era. Parou finalmente? É, é mais ou menos isso. E vai pra onde? Hollywood. Hollywood? O que é que tem lá em Hollywood? Não é o quê, é quem. Foi um prazer, viu? Hollywood. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri